Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou demonstrar como fazer o efeito escrita de mão, handwriting, então tá, pra começar eu vou abrir o Illustrator aqui, eu tenho um path, forma a letra A, eu vou copiar esse path aqui, voltar pro after, então vamos agora começar, criar uma nova comp, 30 frames, vamos aqui criar um novo shape layer, tá pessoal, ele vem vazio, então a gente adiciona aqui um path, e aí dentro desse path a gente dá um paste, ctrl V, e tá aqui nossa letra, vamos adicionar também o stroke, tá, pra nossa letra aparecer, na cor preta, para melhor visualização, vamos arrumar o cap também aqui ó, round cap, e aí pessoal, como que funciona esse efeito, tá, pro efeito dar certo, a gente usa o trim paths, trim paths, ele te dá o controle de começo e fim da nossa linha, tá vendo, tá vendo, então se a gente animar esse parâmetro, aí a gente vai ter o efeito desejado, vamos lá, aqui ó, 30 frames, 1 segundo, temos a animação da nossa letra sendo feita, pra ficar mais interessante pessoal, eu tenho aqui ó, essa imagem de uma mão, vamos também adicionar um novo sólido aqui, pra ficar com um fundo bacana, e aí pessoal, o que a gente pode fazer, pegar o nosso path aqui ó, copiar, ctrl C, vir no position da nossa mão aqui, e dar um ctrl V, é o que acontece ó, a animação, tá seguindo, a gente arruma só o anchor point aqui, pra onde seria o começo da construção da nossa letra, certo, e aí arrumar também aqui, a velocidade da animação, pra bater, com os 30 frames, ó lá pessoal, tá aí o nosso efeito, temos outras maneiras também pessoal, de fazer, diretamente aqui, dentro do After Effects, vamos imaginar, que a nossa letra aqui é um, é um arquivo pronto já, vou aumentar pra dar uma diferença, aí a gente pode vir, criar aqui o nosso shape layer, tá, adicionar o path, e aí, em cima desse path, a gente começa, praticamente, a vetorizar, a nossa letra A, não vai ficar idêntica a fonte, mas resolve o que a gente precisa, o After já criou um, um novo shape layer, automaticamente, vamos tirar o fio, só quero o stroke, ligando o stroke, tá, ó, mais ou menos, a nossa fonte, Round Cap também, tá, ó, tá mais ou menos, parecida, da mesma forma pessoal, a gente, vem aqui, adiciona o Trimpats, e faz, a animação, vamos supor aqui, pessoal, também, que a letra já exista, tá, vou usar uma fonte aqui, ó, letra A, e a gente quer a animação, dessa letra também, a gente pode vir aqui, fazer o, o path, em volta da nossa fonte, ajustar, certinho aqui, mesmo procedimento, vamos tirar, o fio e usar o stroke, aumentar o tickness aqui, ó, para cobrir a imagem, tentar preencher a fonte aqui, da melhor maneira possível, e aí, pessoal, vamos dar o Trimpats de novo aqui, fazer um pequeno ajuste aqui no começo, e vamos usar, pessoal, esse shape criado de mate, tá, vamos imaginar, aqui, ó, só ajeitar, para ficar perfeito, aqui para o começo, e temos, então, o nosso efeito pronto, tá aí, pessoal, ó, funciona, da mesma forma, aí vai, cada caso, você pode escolher uma solução melhor, tá, aqui você pode, copiar, o path, da mesma forma, copia o path, vamos voltar, com a nossa mão, pode, pode deletar, ajustar aqui, o novo tempo dela, e tá aí, pessoal, ó, beleza, esse foi o nosso tutorial de hoje, não esqueça de dar um subscribe no canal, para acompanhar os próximos tutoriais, valeu, um abraço, e aí, ó, 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 ó,